Salve salve família Rafael Lipe começando mal, um vídeo novo no canal demorou Bom rapa, no vídeo de hoje a gente veio em uma cidade vizinha de novo Porque aqui é o fluxo dos graus Cê é louco rapa Cê é louco Agora o bagulho vai viver hein Então família, se vocês gostaram desse vídeo já deixa seu like Então rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo já deixa seu like Se inscreva no canal quem é novo, demorou? Marcha E os quebrão do pai, tacou a mão ou não? Rapaziada, marcha então Seja louco Seja louco Tchê louco Chaveou tudo, ó Tchê louco Chaveou tudo, ó Tchê louco Ave Maria Rapaziada, no neutro mano, o neutro é o seguinte mano, o bagulho você tem que deixar ela bem no grauzinho, tá ligado? E é só mantendo no freio mano Tirei uma mão hein rapa, agora vai tentar colocar neutro Coloquei neutro rapa Mano Rapaziada, consegui mano, você é louco Família do céu mano Agora o que que é? Agora vai tentar colocar neutro e tirar uma mão mano Vamos tentar colocar neutro de novo rapa Foi Você é louco família Mano Mano, eu tô achando que nós vai tomar uma chuva aqui mano, é nada não 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 Sim rapa Mano, você é louco Mano, aprendi a colocar neutro rapa, aprendi a colocar neutro Agora precisa aperfeiçoar o bagulho, mas não é mano O bagulho ainda vai aperfeiçoar suave Aí ó Nossa, é suicida então? Na ave maria Neutrão Tirei uma mão Tirei uma mão Ah, nossa Você é louco família Mano Vou aguentar demais mano Neutrão Tirei uma mão Ah, não dá Nossa, aí é chuva mano Nossa, e essa chuvinha gostosa De verão Nossa Nossa família Sem maldade Tô desenrolando o neutrão então rapa Que da hora Que da hora Marcha na boneca E fogo no parquinho Você é louco família Vocês não tem noção Na hora que o bagulho rala Você é louco mano Eu não tô acreditando Até agora Que eu tô conseguindo ralar A churrasqueira mano Mas sem maldade Na hora que ela rala mano O bagulho você tem que ter Mó domínio mano Porque o bagulho Joga pro lado Tá ligado Mó domínio mano 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 O bagulho tem que ser com calma Pra não fazer cagada Quase faz cagada Cê é louco família Quase faz cagada Cê é louco Vamos com calma Neutrão, vai Rapaziada Vou finalizando o vídeo por aqui, demorou? Se vocês gostaram desse vídeo Já deixa seu lindo like aí, demorou? E é isso, família Tamo junto Ó a visãozinha de lado, ó Cê é louco? Opa Mais um grauzinho Nós já vamos embora, demorou? Então é isso, rapaziada Se vocês gostaram desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Quem é novo E ativa o sino das notificações Pra receber todos esses conteúdos Que vocês estão vendo agora Fechou? Aê, caralho Toma Tamo junto, rap É nóis Tchau Tchau